Vai lá João Gabriel, vai lá, vai lá, vovô tá filmando você menino. E aí rapaz, vamos controlar essa bola aí. Vai lá Alohantales. Isso garoto, o que você pode fazer mais aí rapaz? Você não vai pôr isso aí, rapaz. Vambora rapaz. Reclama não. Olha Alohant dando show. A coreografia da bola. João Gabriel tá dando show também, hein? Nossa. Vai lá João Gabriel, faz igual ele rapaz. Vai lá João Gabriel, show. Vai lá, vai lá, vai lá. Vem rapaz, tô te filmando rapaz. Aí João Gabriel, show muito bem rapaz. Isso é só pra profissional mesmo, tem jeito não. Muito bem, garoto. João Gabriel e Alohant dando show. No controle de bola. João Gabriel dando show no controle de bola. João Gabriel e Alohantales. Fica o bobo tanto que os caras jogam pra caramba. Tchau, 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 tchau.